Eu fui uma criança super extrovertida, eu era gordinho, era divertido, aprontava muito, quebrei braço, quebrei perna, dente, enfim. Minha avó, Dona Irene, que morreu com quase 100 anos de idade, morava em Mairiporã, interior de São Paulo. E uma vez, eu e o meu irmão, a gente tava andando de bicicleta na casa da minha avó, meu irmão falou assim, disse, é, vamos descer essa ladeira? Quando eu cheguei no meio da ladeira, eu percebi que eu tava sem freio na bicicleta. É, e tinha um muro no final da ladeira. Bati de frente ao muro, eu perdi toda a frente da minha arcada dentária, eu perdi na minha infância. Pessoal, tive que fazer tratamento com dentista desde então. Meu irmão ficou culpado por um bom tempo, imagina eu chegando ensanguentado na casa da minha avó, todo mundo vendo aquilo, não entendendo nada. Meu irmão, que era o irmão mais velho, né, era responsável por mim naquele momento. Imagina a culpa que ele não teve, imagina a bronca que ele não deve ter levado também, enfim.